Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Tô gravando aqui de casa pra você e hoje, o assunto de hoje é um assunto que eu considero crucial pro líder da atualidade. Aquele líder que atualmente pegou essa situação toda de pandemia, de pós-pandemia, as coisas mudaram, já vinha mudando muito forte, né? Com a chegada das mídias sociais, as pessoas estavam mais exigentes. Então, esse líder que tá no mercado hoje é um profissional que vai precisar se preparar muito, muito, muito. Eu vou te contar uma coisa aqui que vai fazer com que você, líder, se prepare muito melhor pra fazer com que o seu time entregue resultados. Mas do que eu tô falando aqui? Eu tô falando que dinheiro, presta atenção no tema de hoje, dinheiro não motiva. Dinheiro não motiva. Isso aqui é contraditório, muita gente vai parar de assistir esse vídeo agora, mas se você continuar, eu vou lhe provar que dinheiro não motiva. Dinheiro já não funciona mais. Dinheiro pode comprar os braços e as pernas das pessoas que trabalham pra você, mas não compre o coração e a mente. Você esquece disso. Só pra você ter noção. Tem uma pesquisa que o Fred Kaufman, vice-presidente do LinkedIn, cita, onde ele conta que mais de 94% dos millennials, ou seja, dos profissionais que estão no mercado hoje, da força de trabalho que é a maioria hoje no mercado, 94% deles gostariam de usar suas habilidades pra algo que fizesse diferença no mundo. Ou seja, o jogo tá mudando. Antes, os profissionais trabalhavam pra prosperidade financeira, segurança financeira, até se você for um pouquinho mais pra trás ali, as pessoas trabalhavam pra sobreviver, pra conseguir comer, colocar comida na mesa. Não é isso? Hoje a coisa mudou. Hoje é muito raro alguém que passe fome. Hoje as pessoas não trabalham mais por necessidade, somente. somente, tá? Ah, Maurício, mas vai ter alguém que tá trabalhando comigo por necessidade? Provavelmente, provavelmente. Ela tem que pagar o aluguel, não é? Ela tem que pagar as contas dela do mês. Mas só por isso? Se você tiver alguém que tá trabalhando com você só por isso, você não motiva ninguém. Então o que é que você precisa fazer, já que o dinheiro sozinho não motiva ninguém? O que é que você precisa fazer? Olha, eu vou te dar aqui alguns aspectos que motivam mais do que o dinheiro. Não tô falando que é pra você não pagar nada pros seus liderados, ou então pagar uma mexaria abaixo do mercado. Não, isso desmotiva. Dinheiro não motiva, mas desmotiva. Tá? Não motiva, mas desmotiva. Eu posso falar com você sobre isso em outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas vamos pro contexto aqui. O que você precisa fazer pra sua equipe, as pessoas que estão lá com você, pra que elas se motivem, pra que elas deem o melhor delas, pra que elas entrem em ação junto com você, você precisa fazer o seguinte. Primeira coisa, trabalhe por propósito. A tua empresa tem que ter um senso de propósito muito grande. Esse propósito não pode ser só lucro. Esse propósito precisa ser algo maior. Uma experiência ao seu cliente. Uma experiência a quem se relaciona com a sua empresa. Isso faz uma diferença gigantesca. Então, propósito é o primeiro ponto que você tem que respirar pra esses millennials, pra essas pessoas que estão no mercado agora. Quando você entende que a tua empresa precisa ter propósito, que a tua equipe precisa ter propósito e você líder precisa ter um propósito pra você, você começa a ter pessoas que começam a fechar mais com a tua causa. Mas isso sozinho também não funciona. O segundo ponto é princípios. As pessoas gostam de confiar, gostam de confiar em quem elas trabalham. Se você não for um líder confiável, se você não for um líder que a sua palavra é lei, aquilo que você fala, você faz. Se você não for um líder que lidera pelo exemplo, que tem generosidade, que cria conexão. Conexão. Se você não for esse líder, esse ponto, princípios, tá deixando de ser atendido. Você não tá contando com a força máxima do seu time. E olha, é mais fácil, é mais fácil do que você imagina você trabalhar com princípios. É só você líder se policiar pra isso. É só você líder se policiar pra isso. Então você tem que liderar primeiro a si mesmo. Bom, mais um ponto aqui. Desafio. O seu time precisa de desafio. As pessoas precisam sentir que elas estão crescendo, que você confia no potencial delas, que elas estão aprendendo, que elas estão evoluindo. Essas pessoas não têm paciência de fazer uma coisa mecânica ali só porque aquilo tem que ser feito. Não. Faz sentido? E aqui, pra gente fechar, você precisa criar no seu time um senso de pertencimento. A pessoa tem que gostar de pertencer àquela empresa, àquela equipe, àquela causa. Tem que vestir a camisa. Se você cria esses quatro pontos, esses quatro pontos são mais poderosos do que qualquer dinheiro. Você pode dar aumento que for pro seu liderado. Vai fazer efeito no máximo um mês. Daqui a pouco virou obrigação de novo. Agora, se você tirar esse aumento dele, ele fica desmotivado. Então o dinheiro não é fator de motivação. Fator de motivação é isso que eu acabei de lhe falar. Então se você quiser, a partir de agora, fazer com que o teu time entregue mais resultado, comece a aplicar esse tipo de princípio na prática. Aqui eu tô te dando um vídeo curto, um vídeo de insight, mas é claro que eu quero lhe mostrar como fazer isso na prática. Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Esse link é da Jornada do Líder. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, então pode ser que você se inscreva pra próxima Jornada do Líder, quando ela acontecer. Se não tiver acontecendo agora, você vai entrar pra uma fila de espera e quando a jornada for começar, eu vou enviar um e-mail pra você te avisando que a Jornada do Líder vai começar. É um evento 100% online, 100% gratuito. O maior evento de liderança online do Brasil. Então clica aqui na descrição e faça ali o seu cadastro pra fila de espera da Jornada do Líder. Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.